Vamos lá queridos, vamos falar sobre o escândalo do Huff Gunnor, ganhou um novo capítulo hoje lá no Drops de Jogos, não esquecendo, curte o vídeo e compartilha nas suas redes sociais, nesse vídeo eu vou dar o contexto para vocês a respeito do que aconteceu com o jogo que foi lançado com a propriedade intelectual do Jovem Nerd pela GX Gameworks, está disponível no Steam, é um jogo incrível para você poder acompanhar, mas infelizmente os desenvolvedores de jogos tiveram seus pagamentos atrasados e agora o Drops de Jogos em primeira mão traz para vocês também processos na justiça envolvendo direitos trabalhistas e também a gente consultou e achou também um vídeo de uma reunião interna em que o CEO da empresa confessa todos os problemas que são estão elencados nas nossas reportagens, mas vamos começar do começo, vamos começar por uma reportagem que nós publicamos em março deste ano, 27 de março para vocês entenderem, exclusivo, desenvolvedores do jogo Huff Gunnor enfrentam atrasos em pagamentos, Jovem Nerd se posicionou sobre o assunto, afirmando que não tem conexão com as ações da GX Gameworks, a desenvolvedora de games não se manifestou até o fechamento desta reportagem, aqui está uma ilustração muito bacana, o jogo é muito bom, tá gente? Eu recomendo que vocês joguem, mas pressionem a desenvolvedora para pagar os direitos devidos aos trabalhadores O Drops de Jogos recebeu no dia 16 de março de 2024 denúncias anônimas de que os desenvolvedores de jogos indie responsáveis pelo game Huff Gunnor não receberam seus pagamentos corretamente, esses relatos são detalhados e vieram com documentos anexados As fontes encaminharam 4 e-mails internos da empresa brasileira GX Gameworks, documentos do acordo para o parcelamento dos pagamentos e mensagens na plataforma Discord Algumas das mensagens são do CEO da GX, André Freitas Um dos relatos encaminhados para o DJ diz o seguinte Acompanhe o seu canal há algum tempo, estava assistindo a sua live sobre o Huff Gunnor ontem, no dia 15 de março E alguém, não fui eu, havia mencionado sobre a falta de alguns pagamentos no desenvolvimento do jogo Também não sei se essa pessoa encaminhou as informações, mas eu irei encaminhar também Trabalhei na GX e no Huff Gunnor durante todo o seu desenvolvimento O que aconteceu muito sucintamente foi o seguinte A GX começou a passar por dificuldades financeiras no início de 2023 O primeiro layoff aconteceu no primeiro mês Foi ruim, mas tudo foi feito dentro da lei Nos próximos meses os pagamentos ficaram um pouco estranhos Mas no máximo atrasou um dia e foi comunicado o atraso Até o mês de maio houve um primeiro atraso maior Até que no mês de maio houve um atraso maior Normalmente era pago no dia 5 e nesse mês foi pago no dia 12 No mês de junho não foi pago nada A equipe trabalhou por alguns dias Mas na segunda metade do mês a maioria já havia paralisado Recebemos alguns e-mails explicando o atraso Mas não sobre o que estava acontecendo com a GX Ninguém havia sido mandado embora ainda ou sabia se ia ficar No dia 4 de julho Guardem essa data, 4 de julho tá gente Isso vai ser importante Na segunda reportagem é o que eu vou trazer uma mensagem reveladora Sobre o CEO No dia 4 de julho houve um all hands É uma reunião com todos os integrantes da empresa Onde a empresa tentou se explicar Houve um novo layoff, uma nova demissão em massa E foi avisado que os dois salários atrasados Referentes a maio e junho Seriam pagos no contrato de pagamento para todos Huffer Gunner continuaria sendo desenvolvido Após receber um investimento previsto O pagamento seria feito em 10 vezes Numa distribuição em que não eram iguais as parcelas As primeiras eram menores do que as últimas O pagamento foi feito até o terceiro mês Mas foi congelado por afirmarem que não poderiam pagar Sem o dinheiro que viria do lançamento do jogo Após o jogo ser lançado Não houve mais pronunciamento da empresa Ou seja, teve gente ainda Com problemas depois do lançamento E eu vou detalhar isso nessa matéria Para ficar bem claro para todos Os e-mails, vamos entender direitinho A primeira correspondência que recebemos É do dia 5 de junho do ano passado E ela relata que o mercado continua difícil Para a GX Gameworks O CEO afirma que está brigando Por alternativas de receita Huffer Gunner só seria lançado no dia 22 de fevereiro O segundo e-mail é de 9 de junho de 2023 Lá o CEO afirma Dando um update sobre os pagamentos Sendo sempre super transparente e objetivo Infelizmente ainda não temos clareza Quanto à data de pagamento deste mês Nossa expectativa é resolver até o fim Da semana que vem Ele segue Porém ressaltamos que dessa vez Resolveremos não só o pagamento do mês Mas o pagamento dos meses subsequentes Será uma solução melhor para a saúde da empresa O processo é complicado e burocrático Estamos trabalhando praticamente 100% Focados em resolver a sustentabilidade da empresa E a nossa longevidade Às 15h32 do dia 16 de junho de 2023 Um novo e-mail do CEO Parecia aliviar a difícil situação Dos desenvolvedores da empresa Recebemos na conta dos Estados Unidos Uma remuneração por serviços prestados Que nos permitirá quitar parte das dívidas Com a equipe de ADX Priorizaremos os pagamentos da equipe de Porting Acreditamos que seja crucial Para que essa equipe continue mantendo Toda a sua habilidade de execução Algo que é extremamente benéfico no momento Além disso, o valor recebido Nos permitirá pagar todos os funcionários Até o cargo júnior Compreendemos o quanto isso é vital Para a sustentabilidade de suas vidas e carreiras O pagamento está previsto para segunda-feira Ele prossegue Recentemente tivemos a confirmação De uma nova rodada de investimento Que, de acordo com as previsões atuais Quando chegar, nos dará estabilidade Para os próximos meses O quarto e-mail é uma mensagem De 8 de novembro de 2023 Informando o congelamento de salários Ou seja, foi demitido uma galera E aí eles parcelaram o pagamento E aí em novembro eles demitiram Mais uma galera Ou seja Será para ficar demitindo a conta gotas? Por que que não enxugou a equipe antes? E olha que eu estou falando algo polêmico aqui Eu sou o cara que defende os trabalhadores no processo É terrível quando eu tenho demissão em massa Mas por que que não enxugou o orçamento antes? Ao invés de ficar fazendo a conta gotas Achando que vai entrar um investimento que não entra Diz o texto Nossa única perspectiva de receita são as vendas do Huff Gunner Nossos esforços financeiros Estão todos focados nisso Só assim conseguiremos honrar os pagamentos pendentes O game foi lançado Só foi lançado no dia 22 de fevereiro de 2024 Eu tenho fontes que afirmam que o jogo inclusive atrasou muito Para não expor indevidamente funcionários da GX Gameworks O Drops de Jogos resumiu o conteúdo das correspondências digitais Mas nós temos cópias dessas mensagens Então aqui está a mensagem do André Bem claro Parcelamento de dívidas com os desenvolvedores O Drops de Jogos recebeu um print De um documento do acordo extrajudicial Com os funcionários da GX Gameworks Foi um planejamento de pagamento em 10 parcelas Com valores que nossas fontes preferiram não identificar A primeira parcela seria em 4 de agosto de 2023 A segunda em 4 de setembro E depois o mesmo dia em outubro No mês de novembro do ano passado O pagamento seria no dia 6 E em dezembro ocorreria novamente no dia 4 Os pagamentos de janeiro e fevereiro de 2024 Ocorreriam no dia 5 Em março e abril seria no dia 4 E em maio de 2024 Está programado ainda Para o dia 6 De acordo com as fontes consultadas pelo Drops de Jogos Essa proposta não foi cumprida Em sua integridade Aqui está a cópia do acordo Para vocês verem Que eu não estou mentindo Que não é só ouvir dizer Eu recebi essas informações Muitas delas Internas Da empresa Vamos seguindo aqui Para todo mundo ficar por dentro de tudo E não esquece do like Não esquece do compartilhamento Reclamação no Discord No dia 28 de fevereiro de 2024 Uma mensagem no Discord da empresa Cobra o CEO da Jax Gameworks E a mensagem diz o seguinte Oi gente Bom dia Tudo bem? Primeiramente parabéns a todos Que trabalharam para o nosso Ruff Ser lançado E a todos que estão trabalhando Para melhorar os problemas Que os jogadores estão reportando Agora eu gostaria de perguntar Um assunto mais delicado E decidi fazer por aqui Porque pode interessar a mais pessoas Nos foi comunicado Que o pagamento das dívidas Só poderia acontecer Depois do lançamento do jogo Pois bem O jogo lançou Temos alguma prévia Sobre a renegociação de contrato E efetivação do pagamento Os e-mails para contrato Com a empresa São os mesmos Quais são eles? O quão prioritário é isso Frente as atividades da empresa Muito obrigado E tenham Um ótimo dia A mensagem não foi respondida No Discord Eles ficaram falando sobre Troca de código Do jogo Clima ruim nos bastidores As empresas Jovem Nerd Magazine Luiza Magalu Abordaram o game oficialmente Desde maio de 2023 Dave Passos E Alexandre Ottoni Chegaram a mencionar A DX Gameworks Esperando que o melhor game Fosse lançado Nesse trabalho em parceria Acompanhe os programas Nerdcast E os vídeos da empresa Com frequência Os empresários aos poucos Deixaram de mencionar a DX Sempre enaltecendo O trabalho dos desenvolvedores E dos artistas envolvidos Posicionamento do Jovem Nerd O Drops de Jogos Procurou o JN Em 26 de março Com essas perguntas É verdade que a DX Teve demissões Desde o começo de 2023 O Jovem Nerd Acompanhou isso É verdade que os pagamentos Para os funcionários Chegaram a ser parcelados Em até 10 vezes É verdade que em novembro De 2023 Os pagamentos Chegaram a ser congelados Para guardar as vendas Do jogo E é verdade que as dívidas Dos trabalhadores Foram novamente parceladas Para pagamento Até maio de 2023 E aí teve a resposta Do Jovem Nerd Tem algo que eu não perguntei E vocês gostariam de acrescentar O Jovem Nerd Mandou a seguinte resposta O Jovem Nerd Tem mais de 20 anos de história E sempre trabalhou Com as melhores práticas Em relação a produção De conteúdo Sejam elas podcasts Jogos das mais diversos tipos E notícias Sobre o mundo geek e nerd Não à toa Criou uma comunidade De milhões de fãs Em torno do universo Criado pelos fundadores Em relação ao jogo Ruff Gunner Esses princípios Não mudaram E por isso O Jovem Nerd Esclarece que cumpriu Integralmente o acordado Em relação a sua marca No contrato firmado Entre a Magalu Games E a GX Gameworks Para a produção Do game Posicionamento Da GX Gameworks O Drops de Jogos Procurou o CEO Da empresa André Freitas Em 26 de março Com essas perguntas É verdade que a empresa Teve demissões Desde o começo de 2023? É verdade que os pagamentos Para funcionários Chegaram a ser parcelados Em até 10 vezes? É verdade que em novembro de 2023 Os pagamentos chegaram a ser congelados Para guardar as vendas do jogo? É verdade que as dívidas dos trabalhadores Foram novamente parceladas Para pagamento até maio de 2024? Tem algo que eu não perguntei E vocês gostariam de acrescentar? A GX não respondeu Os nossos questionamentos O espaço segue aberto Para uma manifestação deles Uma nota de frustração Sobre essa reportagem Gente Muito importante Financiem jornalismo sério Drops de Jogos Tem um padrinho aberto Que vai virar um apoia-se em breve Nós temos também Pix Pix é Drops de Jogos Arroba Gmail.com E você pode ajudar No recurso Valeu Demais Aqui Clicando no mais aqui embaixo Ou se tornando membro No nosso canal Nós já temos um curso De formação de conteúdo De criação de conteúdo Com três aulas Em breve teremos quatro aulas E o curso é permanente Fica disponível Para vocês aprenderem Um pouco da minha experiência Produzindo conteúdo na internet Os acertos E os erros também A gente aborda tudo isso Da melhor forma Meus queridos e minhas queridas Uma nota de frustração Sobre essa reportagem Vamos entender aqui Em nome da transparência O Drops de Jogos Recebeu acesso antecipado Ao Game Hub Gunner Entrevistamos integrantes Da GX Gameworks Desenvolvedores de games E os empresários Alexandre Otoni E Dave Pazos Do Jovem Nerd Todos estão empolgados Com um projeto Que já tem mais de Trezentas avaliações positivas No Steam Eu vou até olhar de novo Vamos ver quantas avaliações Positivas tem É Já ultrapassou Trezentas avaliações positivas Então Tá indo super bem O jogo custa Cinquenta e seis reais Meus queridos e minhas queridas Só pra gente ver o trailer também Olha só que bacana Que é o Desde o comecinho Você tenta me defiar Ruff Gunner Parece um inglês, né gente? Meu poder Meu poder É o sangue de los Ganons Ruff Gunner Open your eyes Ruff Gunner De que é o meu bordo O que é o seu É o seu De que a sua Que é o seu De que a sua Mais pro começo do vídeo Uma pena né gente Um jogo tão bacana Infelizmente envolto Nessa história que a gente tá trazendo aí pra vocês Aqui Em uma reportagem importante tá gente Importante financiar o jornalismo independente Porque a gente não tem rabo preso E tratamos essas informações Uma nota de frustração sobre essa reportagem Em nome da transparência a gente trata com 300 avaliações positivas Baseado no podcast de RPG do Jovem Nerd Essa integração de devs e influenciadores digitais Está impulsionando o mercado de games Os Castros Brothers e o Cellbit Para além do JN Estão movimentando essa indústria em ascensão E Rufi Gunner é um ótimo indie game É um card game roguelike Desafiador que merece ser jogado E que custa apenas 55 reais Ele tava em promoção do deck builder Por 42 Mesmo com todas essas considerações positivas Levando em conta a gravidade das denúncias Divulgamos essas informações preocupantes Sobre os desenvolvedores de Rufi Gunner Os trabalhadores de games precisam ser valorizados E precisam receber corretamente seus salários A indústria de games brasileira realmente sairá fortalecida Se o trabalhador tiver o seu ofício devidamente reconhecido E o trabalho do jornalismo não é o de assessoria de imprensa E aí meus queridos Chegamos na novidade desse vídeo Demos todo o contexto pra você não ficar perdido Porque a gente vai ler a matéria que nós publicamos hoje Que é essa Exclusivo Confira os processos na justiça E o meio a culpa da empresa Que desenvolveu o jogo indie brasileiro Rufi Gunner Vamos chegar a informação em pelo menos 3 tribunais diferentes Vamos ler aqui Desde o dia 27 de março de 2024 Quando publicamos a reportagem Desenvolvedores do jogo brasileiro Rufi Gunner Enfrentam atrasos em pagamentos O Drops de Jogos recebeu inúmeras novas denúncias Envolvendo a DX Gameworks Fizemos um levantamento junto aos tribunais brasileiros Os fundadores do site Jovem Nerd Ligados a Magazine Luiza, a Magalu Negam o envolvimento com as atividades da DX No desenvolvimento de Rufi Gunner A parceria envolve a propriedade intelectual apenas Em consulta nos TRTs de Manaus e São Paulo Além do TJ de São Paulo A DX Gameworks Jogos Eletrônicos Limitada Soma mais de uma dezena de processos A maioria das causas envolvem pagamentos São dívidas por vértebras recisórias Multa do FGTS Entre outras razões Todos os processos estão em primeira instância Cabendo recursos das partes envolvidas Algumas fontes encaminharam detalhes Das ações que ocorrem em segredo de justiça A postura dos representantes da DX Traz problemas gigantescos para o Jovem Nerd e para a Magalu Ele prossegue, uma dessas fontes Em conversa extrajudicial Eles deram a entender que premeditaram suas ações Escondendo fatos importantes dos desenvolvedores A frieza com que prejudicou os estúdios indies Também não tem precedente Há estúdios de games independentes Que afirmam que entraram em processo de falência Após o não pagamento da DX Pois dependiam da verba Só para vocês entenderem essa parte da matéria Eles não contrataram só funcionários Eles contrataram outras empresas de desenvolvimento de jogos Que não foram pagas e que entraram em falência Porque prometeram um negócio muito acima do esperado Outra fonte próxima do assunto Essa mais empregada mesma Explica a situação do ponto de vista dos trabalhadores Havia uma pressão da diretoria e na coordenação Afetando os outros níveis da empresa E ninguém sabia direito o que estava acontecendo O que diz o Jovem Nerd sobre essa história? O JN foi consultado novamente pelo Drops de Jogos Eles reforçaram o posicionamento que deram Em março de 2024 O Jovem Nerd tem mais de 20 anos de história E sempre trabalhou com as melhores práticas Em relação à produção de conteúdo Sejam elas podcasts, jogos dos mais diversos tipos E notícias sobre o mundo geek e nerd Não à toa criou uma comunidade de milhões de fãs Em torno do universo criado pelos fundadores Em relação ao jogo Ruff Gunnor Esses princípios não mudaram E por isso o Jovem Nerd esclarece Que cumpriu integralmente o acordado Em relação à sua marca No contrato firmado entre a Magalu, Games e a GX Gameworks Para a produção do game O meia culpa O Drops de Jogos teve acesso a uma reunião interna da GX Gameworks Que ocorreu em julho de 2023 Lembra da data que eu falei? 4 de julho Utilizando a plataforma Discord Foi uma conversa de 30 minutos e de 18 segundos Envolvendo os funcionários da GX E a direção com cerca de 100 colaboradores presentes Para proteger a identidade das pessoas nessa reunião Que pode ser exposta indevidamente O DJ optou por apenas descrever o evento Mas temos uma cópia da gravação O CEO da GX, André Freitas Permanece em silêncio na maior parte da transmissão interna Que relata as dificuldades no pagamento dos funcionários E na captação de investimentos Quando Freitas toma a palavra O seu comentário é revelador Revelador inclusive da irresponsabilidade dele enquanto executivo Aos 20 minutos da gravação ele diz Eu queria endereçar a todo mundo o que é um momento muito triste para a gente Legal, é claro que é triste Você queria que entrasse mais dinheiro A gente tentou mais do que deveríamos até Tentamos viabilizar todos os projetos Viabilizar tudo A gente errou bastante O mercado está muito difícil Não facilitou a nossa vida Essa é a forma da gente tentar continuar cumprindo Com o que a gente tem acordado com vocês a partir de agora Tentar fazer com que a empresa funcione na frente Fazer com que a gente contrate vocês adiante no futuro Fazer para quem for sair Vale para quem for sair Para poder ter um projeto bacana Para trabalhar e uma estabilidade maior Do que a gente está conseguindo prover Faço aqui a minha culpa Na verdade se diz formalmente o meia culpa Quando a culpa é minha De quem está falando aqui É isso que ele tentou fazer ali naquele momento Peço desculpas a todo mundo que não conseguiu executar O pagamento Acho que é isso A gente tentou pra caramba A gente colocou muita coisa em risco A gente endividou a empresa A gente fez de tudo para sair do outro lado Por uma série de razões A gente não conseguiu O recado importante é que a gente vai continuar tentando É uma forma de continuar tentando crescer E lá na frente trazer mais projetos Crescer o departamento de porting Crescer o departamento de jogos De publishing E eventualmente voltar ao que a gente sempre quis ser Nesse momento a decisão é essa Correta de parar tudo o que a gente estava fazendo E fazer uma coisa sensata Que a gente tenha controle absoluto Aqui é o erro Porque a gente nunca teve controle absoluto sobre a empresa Gente, vou te falar uma coisa pra vocês Eu sou funcionário terceirizado Eu não sou CLT Eu brigo pra que os trabalhadores tenham a CLT Mas eu não tenho CLT Você não trabalha com a perspectiva de que você não vai saber Se você vai receber receita Quando eu faço live aqui no YouTube Por que eu peço tanto superchat? Porque eu dependo do público Com visualização e com doações É financiamento direto mesmo, gente É como se fosse a pessoa comprar um jornal na banca Eu dependo do financiamento do público Pra ter o meu dinheiro Não existe isso que ele tá falando Isso aqui é um sonho faraônico que deu muito errado Deu muito errado E que ainda bem que existe o drops de jogos pra denunciar Porque o que tem de gente que replica esse tipo de ação Que tá tudo errado, gente Tá tudo errado aqui Que a gente tenha o controle absoluto Porque a gente nunca teve controle absoluto Se é o empresário, você não tem controle sobre a sua empresa Dessa forma a gente vai ter controle absoluto E mais importante, diz ele Tudo que a gente tá gastando Tem que ter uma fonte de receita atrelada Isso é o mínimo Isso é o mínimo Gente, é o mínimo É o manual básico de economia Isso é uma coisa que a gente nunca praticou E agora a gente não tem muita opção É isso Estamos super abertos A conversar Essa gravação É ouro Porque Só pra dar um spoiler A Jax não responde Aos pedidos de comentário Ao invés deles esclarecerem a história Eles não tem resposta Eles não tem resposta Pra não pagar A não ser pegar o dinheiro da venda do jogo Porque o jogo está vendendo Dá pra ver pelas avaliações positivas Dá pra ver pelo engajamento Que o Jovem Nerd tá tendo nas redes sociais O jogo está vendendo E mesmo assim Eles não tem Uma Resposta É inacreditável É inacreditável, gente É... Vamos lá pra todo mundo ficar por dentro de tudo E pra gente Acompanhar tudo o que a gente tá fazendo por aqui Meus queridos, minhas queridas Vamos lá pra gente poder Não perder Absolutamente nada Vamos voltar aqui pra leitura da notícia Contato com o Drops de Jogos Em junho de 2023 A assessoria da Jax Gameworks Procurou o Drops de Jogos Pra um encontro de relacionamento A comunicação da empresa afirmava o seguinte Com dois anos de vida A Jax já reúne em seu ecossistema 14 estúdios e mais de 150 funcionários Rodando mais de 20 24 projetos simultaneamente Enquanto a América Latina tem 17% dos usuários de jogos mundialmente Menos de 1% dos games são produzidos aqui Segundo a consultoria New Zoo É nesse sentido que a Jax Gameworks existe Investindo em talentos e absorvendo estúdios em seu ecossistema Pra dar apoio Seja criativo ou financeiro Ou seja Tem vários projetos rolando ao mesmo tempo E não tinha receita atrelada Não tinha receita atrelada Não tinha receita atrelada a cada um deles É inacreditável isso aqui O plano é chegar a lançar 150 jogos por ano Com qualidade para multi consoles Ou seja, com porting Nos próximos meses a previsão é de lançar 13 jogos Sem perder a essência e qualidade O modelo de negócio da Jax foi apoiado pela Microsoft Ou seja, teve apoio internacional além de tudo E recentemente teve uma rodada de CID Com apoio da Berta Capital e da Multilaser Em 10 milhões de reais Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Por motivos pessoais Eu, Pedro Zambarda Só respondi a mensagem em agosto do ano passado A mesma assessoria Afirmou naquele mês Que deixou de atender a Jax Nos meses seguintes Os funcionários e ex-funcionários Reclamaram dos parcelamentos em até 10 vezes Dos pagamentos não feitos E atrasados Aqui do outro lado Do outro lado eu vou acrescentar uma coisa O CEO me bloqueou no WhatsApp Eu procurei ele O Drops Jogos buscou o CEO André Freitas Com as seguintes perguntas É verdade que o senhor afirmou em reunião interna da Jax De que a gente tentou mais do que deveríamos E que a gente errou bastante Nas questões dos pagamentos para os funcionários Há empresas que se queixam de falta de pagamentos Havia um problema no modelo de negócios da Jax Gameworks Com perspectivas de investimento internacional E a situação real do mercado de games brasileiro Como está o relacionamento com a Jax Gameworks Hoje em dia com a Magalu e o Jovem Nerd Tem algo que eu não perguntei e você gostaria de acrescentar? O espaço está aberto para a manifestação do CEO E da Jax Gameworks Aqui uma imagem do Jax e do Ruf Gunnor E aqui são cópias E eu ocultei os nomes dos afetados de propósito No TRT de São Paulo E no TJ de São Paulo São quase 20 processos Dezenas de processos Como eu falei na matéria Então é isso meus queridos e minhas queridas Por que eu estou publicando isso, Pedro? Por que você está arrumando essa briga com a Jax Gameworks? Porque aqui no Drops de Jogos Nós apoiamos os trabalhadores Trabalhador que não recebe pagamento corretamente E não importa o modelo de contratação A gente tem que denunciar Justiça do Trabalho deveria servir para isso Não para proteger a empresa É importante isso Pode me chamar de sindicalista Pode me chamar do que você quiser Que o raio que te parta Eu não estou ligando para isso Mas o dever do jornalismo É apoiar as causas populares É apoiar as pessoas lesadas E é noticiar vocês a respeito de fatos relevantes Sobre o mercado Sem fazer marketing Sem fazer publicidade Trazendo informações reais Informações que precisam ser melhor trabalhadas Inclusive recado Até falei agora no grupo de esquerda Compartilhem muito esse vídeo Muito Manda para todo mundo que você conhece E que se interessa pelo mercado de games Olha O mercado E não é uma propaganda contra Eu quero que o mercado vá o melhor possível Eu quero que ele fature bilhões Só que se as pessoas estão vendendo espuma nesse mercado A gente não vai ter um crescimento sustentável De maneira nenhuma A gente vai ter um monte de deslumbrado fazendo merda nesse mercado Com o perdão do meu francês Mas a verdade é essa Porque isso aqui Que eu reportei para vocês Com fatos Com print de processo Com informações de bastidores Eu não sei como qualificar isso aqui É uma palhaçada Com pessoas que investiram o seu tempo Que investiram anos de produção E a gente falou aqui inclusive sobre a descontinuidade do Wonder Box Que é um jogo de uma empresa brasileira Aquires Que foi comprada por uma empresa americana A gente precisa aprender a defender o nosso mercado brasileiro A gente não sabe defender o nosso mercado brasileiro É todo mundo atrás Pensando eternamente no financiamento E não encolhendo o seu escopo Não pensando de maneira realista Não pensando nas limitações Das próprias pessoas Essa reportagem é um recado É um recado muito claro De como realmente está o cenário de games E a gente não abre mão aqui no Drops De posição crítica É a crítica Que melhora o desempenho do mercado É a crítica Que melhora A situação do profissional É a crítica Que dá maturidade para as pessoas que acompanham A minha questão não é ser chato ou legal com as pessoas A minha questão é contar a verdade E a verdade está expressa Nessa série de duas matérias E vão ter outras mais Se eu tiver informações apuradas Checadas Com dados Data E todas as informações necessárias Para a gente entregar para vocês O melhor jornalismo possível Que a gente faz com pouquíssimos recursos Então é um convite para você Apoie esse carnal Vire membro Ajude financeiramente Porque a gente precisa muito da ajuda de vocês É isso meus queridos e minhas queridas Muito obrigado pela presença de todos vocês Vida longa e próspera Cuidem Cuidem dos seus Até mais Tchau, tchau